Quem te conhece sabe o seu jeitinho, sua tranquilidade, sua espontaneidade, sua paz, seu sorriso constante com olhinhos apertados. Admiro muito a sua simplicidade, o seu jeito de ser e de viver. E existe uma definição de felicidade que eu já li, já vi um vídeo, e que ele define a felicidade como um instante de vida que você deseja que dure para sempre. Igual a esse que a gente está vivendo agora, e te garanto que esses instantes de vida, durante toda a nossa vida, serão constantes, sempre em números incalculáveis de instantes.